Música O programa Competição agora vai conversar com o piloto Flaviano Ramos, natural de Mafra, para fazer um resumo para a gente dessa 51ª edição do Campeonato Brasileiro. O Flaviano participou da primeira fase na categoria F4 Sênior. Faça um resumo desses 5 dias aqui, o Cartódromo Nacional do Paladino. Gostou aí do traçado, da estrutura? Sim, o Cartódromo é muito bom, a estrutura do Cartódromo, eu acho que é uma das melhores estruturas do Brasil. Nós viemos de Mafra, Santa Catarina, aí disputar o Brasileiro. Tudo muito difícil, porque é tudo muito longe, transporte, equipe, tudo para nós é muito difícil. Nós fizemos treino, a partir de terça-feira começou os treinos, nós sempre andamos entre os 5 melhores do nível do Brasil na categoria F4 Sênior. E vinha com o acerto bom do carro, a equipe Ramos Racing, o acerto do carro estava muito bom, muito bem colocado nos treinos. Aí, para a corrida, levamos um pouco de azar para a final, onde acabamos batendo com o Alan Ramos e o Flaviano Ramos. Nós tivemos acidentes aí e acabamos não tendo uma boa colocação na final. Mas estamos bem contentos com a nossa participação no Brasileiro. O que foi essa parceria com a Mini, hein, do Brasileiro? Então, a gente está com uma parceria boa com a Carte Mini de São Paulo, de onde ela está dando um apoio legal aí com os chassis, com os equipamentos nossos da Mini, dos nossos karts, né. E começamos faz uns 4 meses a parceria com a Carte Mini, e estamos bem contentos aí. E cada vez estamos melhorando mais o equipamento aí. Agora, uma avaliação do primeiro semestre, já teve outras competições, além delas, o Sul Brasileiro de Nacional e também agora o Nacional. É, o Sul Brasileiro aí, a gente foi vice-campeão Sul Brasileiro de Carte, né. Ficamos muito bem, nós estávamos para ser campeão aí, por um erro de um outro concorrente aí, acabamos tendo um toque no nosso karte e perdemos o título na última volta do Sul Brasileiro. Ainda ficamos com o vice-campeonato. E viemos muito forte para o Brasileiro aí, para ser campeão mesmo. Mas, acontece, acidente acontece, um toque acabou tirando nós da briga pelo título do Brasileiro. No segundo semestre, o que promete aí que vocês vão fazer a equipe? A nossa equipe está querendo agora se preparando para fazer a Copa Brasil, que vai ser em Cascavel, né. Você, o Alan e também o Tico Saliba. É, o Alan Ramos e o Tico Saliba. Estamos aí treinando junto, treinando forte bastante aí para a Copa Brasil. Representando bem o estado de Santa Catarina, parabéns. É, graças a Deus aí estamos levando a bandeira de Santa Catarina pelo Brasil inteiro. Equipe todinha com pilotos catarinenses, né, tudo de máfia. Tudo de máfia, equipe inteira de máfia, todo mundo é de lá. Parabéns, Flaviano, pela participação no Brasileiro aí, serviu de aprendizado e vamos para a próxima. Vamos embora, vamos embora que daqui uns três meses tem outra aí. Obrigado.